A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12 e versículo de número 21, que diz assim Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado a glória a Deus e comido de vermes, expirou Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Sabe quem é? Esse Herodes aqui que morreu realmente em terríveis agonias Um homem que foi comido de vermes Porque um anjo do Senhor o feriu Esse Herodes foi o Herodes que matou a Tiago a fio de espada E que intentou contra a vida de Pedro Queria realmente que Pedro tivesse uma morte terrível Mas a Bíblia diz que Deus livrou a Pedro Das mãos de Herodes, Deus me trouxe aqui para te falar Tem pessoas que elas fazem sentenças contra a sua vida Porém a maldade que elas estão plantando contra a sua história Quem vai cair nelas, Arabadaraia É quem está fazendo Quem está tentando contra a sua vida Eu não sei o que é que Deus vai precisar fazer Para parar inimigos teus Mas ele me trouxe aqui através dessa palavra para te falar Que ninguém consegue paralisar o crescimento Arabadaramandarastudecanta da igreja Ninguém consegue paralisar o crescimento do povo dele Alguém está querendo fazer você parar de crescer espiritualmente Fisicamente, sentimentalmente, emocionalmente Porém o Senhor está dizendo Eu sou Deus que estou marcando encontro hoje com esse Herodes E eu quero ver se ele vai ficar de pé Arabadaraia Porque agora sou eu e ele Diz o Senhor, esse é um mistério lindo o que está acontecendo aqui O Senhor está dizendo através da palavra dele, Arabadaraia Que a justiça dele chegou E que hoje ele se coloca frente a frente Com inimigos teus Agora seria Herodes e o anjo do Senhor Deus está dizendo a partir de agora Será eu, Arabadaramandaraya E os teus inimigos Será a sentença que eu estou lançando contra eles E aquilo que eles fizeram contra ti Porque eles vão pagar Irmãos, existe uma lei chamada lei da semeadura E se não houver arrependimento no coração do homem verdadeiro O homem paga um preço alto, terrível e caro Você vai observar aqui que Herodes Ele pagou um preço terrível Ele morreu comido de verbis Arabadaramandaraia Declare comigo O meu Deus está fazendo uma grande justiça pela minha vida O meu Deus está fazendo uma grande justiça pela minha vida Herodes, irmãos Ia pagar pelo feito dele para com Tiago Herodes ia pagar pela perseguição da Arabadaraia Aos servos do Senhor A quem persiga servo de Deus E pense que não vai ter uma paga Tem gente que porque ainda não viu acontecendo justiça Acha que Deus não vai cobrar Porque não foi na hora que Herodes matou a Tiago Que houve cobrança Porque não foi na hora que Herodes prendeu a Pedro Que houve cobrança Não Deus ainda deu corda a Herodes Aleluia E tem Herodes aí na terra que Deus está dando corda O Senhor está dizendo Eu sei, minha filha, o tempo certo De fazer justiça Declare comigo O meu Deus é justo E ele vai paralisar esse Herodes Que tem se levantado contra mim Da forma dele O meu Deus é justo E ele vai paralisar esse Herodes Que tem se levantado contra mim Da forma dele Vai ser da forma de Deus a justiça Não vai ser da sua E eu vou dizer um negócio aqui Que desceu quentinho do céu agora Vai ser de espantar o tamanho da justiça Que Deus vai fazer Quando você olhar pra alguns Herodes Você vai lembrar dessa palavra Quando Quando você lembrar Desta palavra Que você ver a justiça Você vai dizer Meu Deus Esta palavra foi o cumprimento Deus já estava me mostrando O que ia acontecer com fulano Com ciclana Com beltrano Que não se arrependeu Porque irmãos Horrenda coisa é Cair nas mãos Do Deus Altíssimo Pra que ele execute justiça É Horrenda coisa é Quem toca nos propósitos de Deus E não se arrepende Lembra do rei Belsazá O rei Belsazá Pegou os utensílios Aleluia Da casa do Senhor Mexeu nos vasos Aleluia E o Senhor está dizendo Para pessoas que estão me ouvindo Tu tem um dono Você tem um Deus Que vela Que zela Por sua vida Estão tocando nos vasos Do Senhor Não é verdade? Tu é um vaso Na mão do oleiro E tem gente Querendo tocar no vaso Aleluia Belsazá até tocou Belsazá até colocou Vinho Da Rabadaraia Mas quando Belsazá Começou a dar louvores A deuses A Rabadarastu Decanta Que não tinham nada a ver Com o nosso Deus A Bíblia diz Que uma sentença Foi escrita Pra ele E sentença Essa Que foi sentença De morte Porque naquela Mesma noite Belsazá morreu Da Rabadaraia Ribiandarasturamandaraia Deus diz assim Pra alguém A minha justiça Não tardará De acontecer Que vai ser De uma forma Tão Mas tão extraordinária Que quem passar De longe Vai saber Que é a minha justiça Quem olhava Aleluia Pra sentença De Belsazá Quem olhava Para Belsazá Morto Automaticamente Lembrava Do momento Em que ele Mandou pegar Os vasos Da casa Do Deus De Israel Quem olhava Para ele Lembrava Da mão Que escrevia Na parede Uma sentença Contra a vida Dele Quem olhar Para alguns Inimigos Teus Saberão Daramanturabai Decantarastu Que a justiça De Deus Veio Que a justiça De Deus Encontrou Que a justiça De Deus Aleluia Está acontecendo Não vai ter como Alguém dizer Que não é justiça Porque vai ser Tão detalhado O que Deus Vai fazer Que até mesmo Quem nem sabe Direito da história Vai olhar e vai dizer Vixe Fulano fez Alguma coisa Ciclana fez Alguma coisa Porque Deus Está permitindo Algo muito Terrível Porque irmãos Quando não há Arrependimento E quando há mais Perseguição ainda Porque tem gente Que não se arrepende E persegue Mais ainda Porque achando Pouco Herodes ter matado A Tiago Ele ainda quis Matar a Pedro E Deus Está dizendo Eu sei muito bem A forma de fazer Justiça Eu sei muito bem A forma de paralisar Porque se eu não Paraliso A Herodes Herodes paralisa O crescimento Do meu povo Daramandaraia E a minha palavra Vai crescer E vai se multiplicar E o meu povo Vai crescer Mas eu não vou deixar Com o que um Herodes Cheio de ego Cheio de si Que não me dará glória Venha ter crescimento Herodes Cheio de si Irmãos Ficou cheio de si Porque o povo Começou a dizer assim É a voz de Deus E não é a voz de um homem Só que aquilo ali Foi permissão de Deus Sabe por que irmãos? Porque nada Nada foge do controle Do Senhor Ele começou a se achar A se emsobebecer A se exaltar Abadaramandara Sudecanta E tem gente se exaltando Rianturabai Dei alabarakanta E o Senhor Está dizendo Através da palavra dele Eu vou fazer Justiça Eu vou tocar Porque tem gente Irmãos Que está passando Dos limites Achando que pode Dar a última palavra Exaltando Aleluia O seu eu Tem gente se exaltando Exaltando o ego Contra ti Contra os propósitos De Deus Na sua vida Porém eles Não ficarão de pé Aqui está a prova Irmãos De que ninguém Fica sem paga Quando toca No que pertence Ao Senhor A Bíblia Está recheada De palavras De pessoas Que tomaram As suas fagas Porque tocaram Nos propósitos De Deus Ninguém Toca nos propósitos De Deus Para ficar De pé Ninguém Toca nos propósitos De Deus Para permanecer De pé Se toca Se toca nos propósitos De Deus Se toca Nos projetos Do Senhor Pode ter certeza Que Deus Vai fazer Justiça Um anjo Do Senhor Veio E feriu A Herodes Que morreu Comido De vermes Morreu Em terríveis Agonias E Deus Fez com que Isso acontecesse Irmãos Aleluia Diante de todos Porque assim Quem queria ver A tua vergonha Publicamente Vai ter que ver A sua honra Porque Herodes Queria ver A morte De Pedro Mas ele Teve que ver Deus mandando O anjo Para livrar A Pedro Porque servo De Deus Deus manda Anjo Para livrar Mas quem não serve A Deus E quer atrapalhar Os planos Os propósitos De Deus Deus manda Anjo Para ferir Foi Deus Quem mandou Tá na Bíblia Tá escrito Deus mandou O anjo dele Que feriu A Herodes E Herodes Morreu comido De vermes Porque Deus É um Deus De justiça Você vai ver aqui No versículo De número 23 No mesmo instante O anjo do Senhor O feriu Porque o Deus Que manda anjo Para livrar Ao seu povo É o mesmo Deus Que manda anjo Para ferir inimigos Arabadaramandarasto Porque isso é Bíblia Está escrito Deus é justo Ixarabadaramandaraia E ele está dizendo Diga minha filha Que eu vou agir Com justiça Eu vou agir De uma forma Tremenda Com a justiça Na vida De pessoas Que estão me ouvindo Pessoas aqui Vão provar Da justiça De Deus Pessoas aqui Vão provar Daquilo que somente Deus poderia fazer Por você Pessoas aqui Vão poder ver Deus Deus Executando justiça Você não vai precisar Fazer nada Pedro não precisou Fazer nada A igreja do Senhor Não precisou Se mover Contra A vida de Herodes Mas Deus Deu a paga dele Deus fez justiça E é assim que Deus Vai fazer na sua vida Ele vai dar a paga Arabadaramandaraia Ele vai fazer justiça Ele vai tocar E se preciso for Ele vai ferir Da forma dele Mas ele está dizendo Não vão conseguir Permanecer No seu caminho Não vão conseguir Anular o que eu tenho Contigo Não vão conseguir Paralisar os propósitos Porque quando Deus Tem um propósito Ele não permite Que pessoas Tenham êxito Contra ti Ele esconde o propósito Ele esconde o projeto Ele esconde você Ele esconde a sua casa Ele esconde o seu ministério Ele esconde a sua saúde Ele esconde as suas finanças Ele esconde os seus filhos Ele esconde tudo Que lhe pertence Mas ele através Dessa palavra Diz pra você Assim como eu fui Livramento pra Pedro Eu sou livramento Pra você E pra sua casa E assim como eu toquei Em Herodes Eu toco naqueles Que estão tentando Tocar em você E não estão se arrependendo Porque tem gente Que é filho de Belial Porque tem gente Que é filho do inimigo Que é filho das trevas E tem gente Que não se arrepende E quer destruir Os planos de Deus Porém o Senhor Está dizendo através Da palavra dele Ninguém consegue anular Os planos Que eu tenho contigo Porque os seus pensamentos Que eu tenho Ao seu respeito Deus tinha um crescimento Para a igreja dele E Herodes não ia poder Anular isso E é isso que o Senhor Diz pra você Eu tenho um crescimento Para ti E pessoas não conseguirão Anular o que eu tenho Pra você E pra tua casa Inimigos teus Vou provar E não tardará De uma grande justiça De Deus Declare comigo Meu Deus Não tardará De fazer justiça Por mim O meu Deus Não tardará De fazer justiça Por mim Amém Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer O Senhor Deus Por essa palavra Coloque seu pedido de oração Aqui nos comentários Que vamos estar orando Por você E você que quer aceitar Jesus Ou se reconciliar com Jesus Também coloque aqui nos comentários Que vamos estar orando Por sua vida Amém Vamos orar Maravilhoso Deus Soberano e Eterno Pai Que estamos Senhor Para te agradecer Obrigada Pai Porque o Senhor É um Deus justo O Senhor É um Deus de justiça Foi o Senhor Meu Deus amado Que tocou Harabadaraia em Herodes Foi o Senhor Que enviou o seu anjo Com uma sentença Contra a vida dele Pai Porque ele não queria Deixar o teu povo em paz Porque ele Deixou o ego dele Falar mais alto E existem pessoas Pai Que estão realmente Deixando o seu ego Falar mais alto Que estão perseguindo O teu povo Que estão se levantando Que estão tramando Que estão indo No reino espiritual Meu Deus amado Nas ocultas E tentando destruir Os projetos Mas eu sei Pai amado Que como o Senhor Fez justiça Eu sei que como o Senhor Tocou em Herodes Eu sei que como o Senhor Feriu Herodes O Senhor vai ferir Pessoas que não querem Se arrepender Deus eu sei que é uma palavra Forte mas está escrita Eu não posso deixar de pregar Porque o Senhor É Deus que mata Meu Pai amado O Senhor é Deus que sara O Senhor é Deus que dá vida E tira a vida Faz descer a sepultura E faz subir dela O poder da vida E da morte Está nas tuas mãos E ai daqueles Pai Que se coloquem Como pedra de tropeço No teu caminho Ai daqueles que tentem Revogar Ai daqueles que tentem Envergonhar Ai daqueles que tentem Paralisar o projeto Que o Senhor tem Para com o teu povo Deus obrigada Pai Pela tua justiça E pelo teu livramento Porque para Pedro O Senhor foi livramento Mas para Herodes O Senhor foi justiça E eu creio que para nós O Senhor é livramento Mas para os nossos inimigos O Senhor vai agir com justiça Obrigada Senhor Por esta palavra Vai curando aqueles Que precisam de cura Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo porta de emprego Fechando a sepultura Desfazendo os laços As setas As retaliações Os dados inflamados Meu Pai Vai fechando as sepulturas Meu Deus amado Vai desfazendo aquilo Que o inimigo armou Arquitetou Planejou Pois maior é quem anda conosco Pois maior é quem caminha Conosco Pai Do que o que está no mundo Se o Senhor é por nós Quem será contra nós Jesus Oh Pai Eu te peço Que o Senhor Venha tomar aqueles Que estão te aceitando Aqueles que estão Se reconciliando contigo Que o Senhor escreva O nome deles no livro da vida Que o Senhor perdoe as falhas Os pecados Que o Senhor lança As profundezas do mais Espírito Santo Vai dando direção A vida e a história Onde eles devem congregar Porque são teus Jesus São ovelhas do teu pasto Obrigada Senhor Por cada alma Que tem que ser redida a ti Pai Oh Pai Eu venho te pedir também Que o Senhor tome cada pedido De oração aqui nos comentários Eu não conheço a necessidade Mas o Senhor O som da cara Que oração o Senhor conhece Se for para a glória Do teu nome Eu tecer Do que o milagre Vem acontecer Se for para a glória Do teu nome Eu peço meu Deus Que o Senhor faça o extraordinário Surpreendente Acontecer na vida Do teu povo Pai Porque o Senhor É um Deus de surpresa Porque o Senhor É um Deus de cura Porque o Senhor É um Deus de libertação Harabadaraia Porque o Senhor É um Deus de restauração Meu Pai Assim eu te penso E eu te agradeço Crendo na nossa vitória Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Amém Deus diz pra você Que ele é um Deus justo Que ele é um Deus fiel E ele não vai deixar Com que Herodes Venha ali tocar Mas antes que Herodes Te toque O Senhor faz justiça E toca nele Que Deus te abençoe Se você crê E recebe essa palavra E essa justiça Em nome de Jesus Declare amém E eu te abençoe E eu te abençoe E eu te abençoe